E no vídeo de hoje você vai ver... E já o BKR, meu parceiro, saída oficial. Será o fim, então, da maior rivalidade do FreeFuzz? E será que teremos a Academy na LBFF, né? Uma série B ali, uma categoria de base? O Lula de Predeiro, meu parceiro, solta spoiler. E será que teremos Speed, né? Na Lauda? Bach também explicou o porquê o 2-9 não quer Dracal e sempre é o Mano Max e o Ghost. Sim, se desabafa e fala sobre sua saída ao fluxo e também cobrança após isso tudo. Terça-feira de Carnaval? Já falei. A gente segue firme e forte, o único canal que faz isso com você para ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundo aqui do FreeFuzz. Bora começar. Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins. Link na descrição. A gente começa, então, falando sobre as datas da JF League, que começa dia 27 já, hein? São seis quedas às 17 horas. Dia 27 que cai na segunda-feira. Beleza? E aqui tá o sistema de pontuação. É a mesma da LBFF, fechou? E um ponto por abate, né? 12 pontos o Buia. A Babi que fez aniversário ontem. Parabéns à fera. Não ia ter uma parada de que Messi não pode jogar com ouro? Não colocaram, não, né? Mas ia ter. Ia ter? Isso aí? Ia ter. Eles até confirmaram já. A saberem, meu mano. É, porra. Foi precisar de tudo, viado. Falei pra ele. GWL vai começar mais uma edição e já tem três equipes fortíssimas que estão confirmadas, né? Até o momento, Messi, Squad, Lounge e Fluxo, né? E a equipe vem soltando o restante das organizações que vão participar. Bem, galera, já falei sobre isso aqui, mas quero alertar, tá bom? Muita gente me enviou hoje em algumas mensagens. E, novamente, né? O cabeção ex-VK aplicando golpes, mano. Muito triste. E a Liga Eurocopa aqui voltou com tudo e tem diversas equipes confirmadas, tá? Noise, Dolas, Crias, Faz o P. Bem, as equipes maiores do cenário regulador vão participar. E tem tudo pra ser um sucesso, como foi no anterior, né? Flamengo, B4. Dia 24, tá bom? Dia 24, galera, pra você pegar na sua agenda aí é na sexta-feira. E, olha só, Lobato e o time da B4 já estão jogando, né? E aí, ao que indica, né? Se o Lobato saiu, a Los Grandes, né? Praticamente aí 100% fora da LBFF. O Godkill tá aqui, mano. Engraçado, o Godkill tinha postado que tava feia a gente, né, mano? Mas ele tá aí, ó. Imortal Force agora vai se chamar Imortal Force, né? Deixar de chamar os guri. E tem nova contratação, assim, disse o coach Tiagão, X-Project e N-Vzada 7, né? Que é o moleque revelação. Boa tarde, Tiagão. Onde achou o N-V que vai jogar lá em Imortal Force? Cara, não foi... Oi, gru, não foi nem react, mano. Deu? Foi indicação. Foi indicação do Clége, do coach Clége. Ele me indicou a ele. Comecei a dar uma acompanhada nele assim, né? Por alto. Gutei ele pra jogar um treino com a gente. No off. O moleque amassou. Gostei praticamente da forma inteira dele jogar. Da comunicação dele, do rush dele, da forma que ele obedece. Ele é um primeiro rush e segundo rush aí, excelente, mano. E outra notícia muito triste para o cenário mobile, né? Ou melhor, para o fluxo, né? O Java BKR, um dos melhores jogadores da história do Free Fire, se despediu, meu parceiro. Teve videozinho despedido e muito mais. Ele disse, obrigado pelo apoio de sempre. O torcido do fluxo sempre foi maravilhosa. Foram dois anos incríveis. Todos merecem o mundo. Vocês são F. O Java BKR ainda tweetou isso daqui. Ou você morre como herói, ou vive o bastante pra se tornar o vilão. E o Pelsada que meteu essa daqui. Se você tivesse ficado na Liquid, aqui tem coisa, viu galera? Aqui tem coisa. Pode ter certeza. O Metal apenas comentou lá embaixo, né? Dando a entender que tem sim um motivo, tem corda para o assunto. E ele deu RT apenas com o K, né? Pelsada. O Dodu agradeceu e disse que foi uma honra jogar com o mesmo. O K1, né? Uma das principais rivalidades do mobile. Acho que a maior. Acho que não teremos maior rivalidade do que o K1 e o Java BKR. O K1 comentou. Boa sorte na caminhada, né? Rivalidade dentro do jogo, né galera? Você agora... Vou clicar aqui primeiro antes de ler, tá ligado? Vou clicar aqui primeiro antes... Parados. Anúncio sim do fluxo. Mas haverá mudanças, né Trapa? Ele tá aí. Você agora... Japinha, BK, senhora LBFF, do BK... Mas o Free Fire... Deixa o likezão, rapaziada. Que o moleque merece. Foi campeão pelo fluxo aí. Deu o nome, deu a vida na Trapa. Mas chega alguns momentos que tem que ter mudança, né? Então algumas mudanças. E é isso. O moleque vai, mano. O moleque vai fazer sucesso pra onde passar, rapaziada. Então deixa aquele likezão. Vamos que vamos. E é isso, mano. Eu fico triste com alguns bagulhos, mas ao mesmo tempo eu fico feliz também que... Vai ter mudanças, tá ligado? Vai chegar uma rapaziada nova aí também. E vambora. Pra cima. Pra cima sempre. Pra cima sempre que isso, hein? Não sei o que isso. Não sei não. Tô treinando os Mike aqui da Lugrande, ajudando eles, tá ligado? Champions terça-feira. Pra cima. Deixa o like, família. Vamos lá. Vamos deixar o botão. Mais opor? Se eles não tá treinando o time da Lugrande, tô dando uma moral pra eles aqui, tá ligado? Tô dando uma moral pra eles aqui. Aí o futuro só Deus sabe. Confirmar a Vivo Cage aqui. O curso já foi de ralo? Meu Deus do céu, já foram, hein, rapaziada? Renan é o Iago? Boa pergunta. Não sabemos. Renan o quê? Tá jogando de suporte? Olha só, hein, Elaine? Suportezinho. Misterioso. Será? Segundo a Nakata, a Insider me BR com reforços. E o time seria, então, Rigby, Eric MVP, Guiz, Zetsu, João Sete e o Sink e o Correia como coach, né? Que maço, diga-se de passagem, hein? E vazou, meu parceiro, o MTS jogando ali com a Pain. E o Caio Locke até comentou. Até o momento, acompanhando o Bruce Terrell, tem o nosso The Last of Dance, né? Última dança aí do Batman e da Tropicals. O time vai ser desfeito, mano. Muito triste, por sinal, tá? Tchau, pode deixar, pô. Puxa, esse BH27 não é o crono, já. Peru, peru, peru. Pronto. Ah, então tá, vai, tá. Peru, peru. Foda. Mais da Talents, serão dia 27 e 28, segunda e terça-feira. Tem muito campeonato essa semana, tá, galera? Aqui estão as equipes, né? Com certeza você já sabe, mas tira um print aí se você não sabe. E claro, né? Tá aqui também um print melhor ainda pra você tirar. Aqui tem todos os campeonatos da semana até o sábado. Coisa boa até demais, hein? A Storm também, né, a manager da Noise quando a Noise joga, né? A Noise e a Loud, claro. Lá no Zubac, lá no Coisalim. Do carro, você é louco, velho. Caralho, é que parece muito Velozes Furiosos. Mas você chegou a andar de carro ou não? Não. Ninguém andou. Ninguém, ninguém, ninguém. Mano, a McLaren não podia nem andar nem um metro com ela, filho. Não? Só chegava lá e daí o cara estacionava a McLaren, você saía e já gravava. Pô, eu achei que vocês gravavam, chegava com o carro lá, pá. Não. Tipo, meio que gravava vindo no carro, tá ligado? Aham. Ninguém, o cara mesmo tomando do carro dirigindo. Aí, tipo, chegava na parte, aí, tipo, nós entrava dentro do carro e corta, tá ligado? Aí, a gente sai como se fosse nós dirigindo, a AVG dirigindo, tá ligado? Aí, chegou. Olha o Splash. Que isso? A placa era o nome do... A placa era o nome do 6? É a direção, velho. Não, você tem que ver eu, LP. Cheguei lá, né? Pá. No anúncio, sabe, adivinha o que é que tinha na placa do meu carro? AVG. É o Oxi! É o Oxi! Olha lá. O que é que significa o 333? Será que era por causa disso? O 333 era por causa de mim. Era? Quem que era esse motorista? É o Le Boy. Viado! Le Boy, velho. Tem a parte de gravação do Bike já falando em lá, eu acho. Mas teve alguma conversa do Dante também com vocês, na época, ou não? Esse 333, o Dante não, né? O Dante nem foi cogitado na época. Não, foi não. Ué, velho, nessa gravação do Le Boy, velho, eu acho que... Não sei se o Bike falou, velho. Por quê? Mas ele tá... Tipo, no meio da gravação, o Le Boy, tipo, meio que atuvelou bem devagarinho, tá ligado? O cara que tava gravando. O Rikon, os caras já tinham em mente de trazer ele faz tempo, depois eu entrei também. É, eu acho que ia trazer ele no começo, que eu fiquei sabendo também, no começo do projeto. Já, tipo, era o nome do Rikon também, na época. Até aí era, tipo, o Bike, o seu, o Rikon... Dois minutos. É muito bom, imagina que dá valor, tropa, aí, ó. A Garena, vocês ficam xingando a Garena, tropa. Vocês ficam xingando ela, ai, tan, 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 tan. Ela só faz merda, mas não, senão a gente dá valor às coisas, tá ligado? Dois minutos. Tragam, viado. Na Talents vale tragam e não vale bisão, viado. Eu quero entender esses campeonatos. Não, ó, é bizarro, viado, as regras. Tipo, na JF, não valia chupeta. Tipo, viado, qual que é a lógica? Invalia bisão. Aí, nesse na Talents, vale a chupeta, vale tragam e não vale bisão. Aí, eu quero... Um dia eu vou entender essas lógicas, viado. Tá ligado? Tipo, na JF, não valia chupeta, bisão... Não, valia bisão e não valia tragam. Que doideira, viado. Por isso que é... Agora, os caras do TikTok te chamando de hack, ó. Não ligo mais, não. Esse cara é doente. Aquela coisa, né, mano? Quem não deve, não teme. Se o cara quiser pegar a tela, eu passo, mano. Dá nada, não. É isso que é foda, né, viado? Tipo, vendo assim, tá ligado? Pô, os caras... Não tem time ruim, viado. E os caras não conseguiram passar na Talents, viado. Vai saber o que acontece. Porque, olha aí, o babu não é jogador ruim, viado. Tá ligado? São coisas que não dá pra explicar, viado. Os caras passam bem, benzão na classificatória. Daí, chega na final, pra ir pra final mesmo. Os caras, pô, alguma coisa deve acontecer. Nossa, a trocação é toda na esquina, filho, não. Tá na negativa, cara. Mata logo, a trocação é toda na esquina, mano. Que desgraça, mano. Boa, boa, boa. Na esquina aqui, mano. Mano, tem cara que nos feriram, viado. Ele só tá de charabina, viado. Põe em cima da casa, que eu tá de gancho. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai voltar o squad da resenha, pô. O Uts falou que ia voltar a jogar postadinho, mano. Será o jogo também, no bruto também. Pronto, tá pra fechar o squad. Postadinho, pô. Saudade de perder o dinheiro. Ah, sim, mano. O pessoal tá falando mó nostalgia, né? Não, Prato, alguém é da hora. Bora, pô. O Uts falou que ia voltar, mas ele vai competir agora. Por dentro do crank que ele tá, viu? É mesmo? Ele vai competir, viado? É, pô. A academia lá. Isso tá no veneno do crank, doido. Não tá, não. Ó o cara aqui, o cara me matando. Mano, se tiver uma... É pra ter um academy, né, mano? Pô, é bom ter novos talentos, tá ligado? Porque, mano, daí não acomoda quem tá na elite, mano. Tá ligado? E daí vai... Vai ter oportunidade pra rapaziada mais nova, mano. Tem que ter, mano. Tem que ter. Não sei. Comander, comander o nome. Não, o Freitas não mexe nada nesses bagulho de config, irmão. Ele só abre a live e joga. Tem que configurar, tá ligado? Tipo, grave, pá, pra ouvir passo, viado. Aí tu passa na internet, aí tu só vai achar vídeo gringo. Ah, eu vou te falar. Tem um bagulho no mobile, ô Freitas, que é roubado. Que os moleque da LB joga. E, tipo assim, quando tu chega em lugar que tem gente, o celular começa a vibrar, tá ligado? Que isso. É função do jogo ou não? Ah, mano, eu não lembro se é função do jogo ou do celular. Mas pensa que roubado, Bach. Tu chegar onde tem cara, o celular começa a vibrar, tá ligado? Mas essa parada, eu acho que agora... Geralmente o celular começava a travar, mano. Jogador. Então, tropa, a parada é essa. Tipo assim, vocês não estão nem criticando. Vocês estão ameaçando. Isso é errado. Eu acho que, nossa, o Cael agora, ele trouxe um ponto, mano. Um ponto muito crucial da situação aqui. Cael foi pontual agora, tropa. Vocês não estão criticando. Vocês estão ameaçando. E quando isso parte pro lado da ameaça, já é zoado. Já é zoado. Cadê? Eu acho que a torcida do Corinthians passa um pouco dos limites na cobrança. Eu, como bom corintiano e acompanho aqui a rapaziada, eu concordo com a Nakata, tá ligado? E eu tenho que concordar, mano. Então, assim, chegar a um ponto da onde o Red Manager querer não fazer mais treino transmitido é porque realmente tá se excedendo e tá passando do limite, tá ligado? É porque tá se excedendo e tá passando do limite. Mas o equipe foi confirmada, galera, né? Todo mundo já sabia aqui, né? VivoCade e Staz na LBFF. Flap simplesmente é MDM. Não sou nada. Porque MDM é um level, filho. Só MDM não é level? Não sou nada. Roubou o narigu do robô. Não sou nada, filho. Não, pô. Não tô falando de tu, não. Tô falando de sua mãe. Roubou. Eu sou seu pai, é sua mãe, entendeu? Ah... Você puxou o nariz dele, pô. Ah, mas o cara tá falando que tu é MDM? Não, pô. Ele roubou meu MDM. Mas você queria ser MDM? Hã? Você queria ser MDM? Ué. Nos campeonatos que você joga, você não queria ser o MDM, não? Não, tô te perguntando. Você queria ser MDM? Ué, todo mundo quer ser o MDM, não quer? Ah, mas tu quer? Eu? Hoje? Não, você queria ser MDM e hoje quer ser MDM, hein? Porra, esse futeu tá de sacanagem. Você não queria ser MDM, não? Ué, todo mundo queria. E olha só o Twitter do Luva de Pedreiro. Com o próximo anúncio da Laude, nenhum outro org vai ter e realizar as coisas que iremos neste ano. Eu não entrei no cenário de brincadeira. Sempre vou ajudar aqueles que me ajudaram. É sempre bom lembrar. Apenas 60% dos meus seguidores são brasileiros. Eu sou global. A Laude também. E aí, eu já vi diversos comentários. Muitos especulam o Speed, né? Que seria então esse cara aqui, mano. Que ele é gigante. Até maior que o Luva, né? Enfim. É isso que a gente tem até o momento. Bora guardar. Será que é ele? Nossa nova carro agora aqui, né? Santuário. Bora! Santuário, o Limpi House? Santuário. Filhão, só Santuário. E ship, cara. Quero ship. Quero ship. Também tô querendo. Se você fosse o coach da noise, você manteria o next CP, então ia atrás de um quintuple ICPT. Eu, na verdade, eu trabalharia sem suporte. Tá ligado? Eu pegaria outro jogador. O dia que eu fui com a minha irmã receber o prêmio do Prêmio Esportes, tá ligado, tropa? Fala desse dia, filho. Esse dia eu ganhei craque da galera, hein, rapaziada? Mas, milha, por isso que é muito importante, mano, em todas as votações, premiações, tudo. Tipo assim, ano passado... Valeu, Alexandre Duda! Premiações, né? Ano passado eu não foquei tanto nas premiações. Não divulguei. Me arrependo por conta disso, tá ligado, tropa? Eu creio que eu só deixei na mão de vocês. Eu não fiz por onde merecer. Então, acho que por isso que a gente acabou não ganhando nada ano passado, tá ligado? Mas esse ano, mano, vai quebrar tudo, tropa. Eu vou ajudar vocês. Vocês vão me ajudar. E vambora, filho. Vambora. Passa. Muito dinheiro? Rapaziada, rapaziada. Vou ser sincero pra você. Todos esportes do Brasil dão prejuízo. Todos. Todos os cenários de esportes do Brasil dão prejuízo. Todos. Porra, beleza. Se você entrar no Valorant, se você for pra Champions, se você ganhar o Mundial, você vai se pagar, tá ligado? Você vai se pagar. Porém, o resto, todos dão prejuízo. Tem que ir pra cima, tipo, de um patrocínio. Você tem que saber fazer projetos. Você tem que saber, mano, fazer outras fontes de receita. Porque só a organização em si e os esportes no Brasil ainda não tem. É um investimento, né? Pra você tentar construir uma visibilidade, um posicionamento aí em games. Pra você aí ter uma marca que vai poder vender um patrocínio, vender um uniforme. Coisa desse tipo. Mas a Laude não dá prejuízo não, mano. A Laude, desde o primeiro ano de Laude, ela deu lucro todo ano. Ela não ficou em prejuízo em nenhum ano. Camisa da Laude vende muito? Vende, graças a Deus. Poderia vender mais e ajudar muito. Por isso que a gente tá tentando fazer camisas mais baratas, que entrega mais rápido e que lança mais vezes durante o ano. A gente vai fazer isso esse ano. É que é muito difícil. Às vezes, quando faz mais barato, o pessoal fala qualidade de merda. Mas aí, se passa de 50 reais, o cara fala. Meu Deus, que roubo! Todos os cenários de esportes, quem inflaciona é time gringo. Time gringo que inflaciona os salários. Muito difícil competir. Nenhum time brasileiro consegue competir com o time gringo em salário de jogador. Nunca. Nunca vai conseguir. Não tem como. Tem como. A não ser que esteja dando um tiro no pé. A não ser que, assim, eu esteja pegando o meu dinheiro que eu juntei na minha vida e botando sem noção nenhuma. Mas se fosse pra ser racional, é impossível. É impossível. É totalmente diferente. Mesmo oferecendo salário muito bom. Você oferece um salário absurdo. Mas o time gringo, ele é três vezes absurdo. Porque lá fora a economia é em dólar, tá ligado? Os patrocinadores dele pagam tudo em dólar. O cara é tudo dólar, mano. Então, no Brasil, eles compram tudo com preço, literalmente, de banana. E um exemplo do que o PlayHard disse foi isso aqui, ó. Valorante. Salário de jogadores lá no NA, né, cara? Nos Estados Unidos, podem passar de 200 mil reais ao mês, mano. 200 mil ao mês. Você acha que algum jogador brasileiro ganha isso? No LoL, deve chegar na faixa dos 30, 40, 50 mil, mano. Loucura, loucura, loucura. O Cincy desabafou. Recebendo várias mensagens, me questionando se eu tinha foco nos trios. Puxa a NFA presencial que jogamos e quando eu matei, quando fui titular, ou até mesmo buscar ver meus números no início do projeto. Infelizmente, acontece coisas extra-game que nos desanimam. E grana nunca me fez minha cabeça. Até porque eu não passei por organizações devido ao que me pagavam. E sim, vou me sentir bem nela. 2023 é meu ano. Vai que tu não acha melhor colocar o Tio na quebra de cal? Mano, não, velho. O Tio pra quebrar cal vai ser muito pedra. Não dá. Tem que ser um moleque louco, tropa. Acho que ele não é louco, tá ligado? O Tio é louco, mas o Tio quando é quebra de cal, ele pula errado. Aí pula no lugar ruim. Aí não pega aqui, mas faz deixar o gosto, mano, o Max, que eles se entendem. Que fé, tá ligado? E quando o Mano Max não tiver, vai ser o Kraut. Que é tipo assim, tropa, tem cara que consegue jogar, tipo, estando neutro, estando pilhado, estando, tipo, frio. Começou a partir do cara e já tá pilhado, tá ligado? Tem cara que precisa ganhar confiança, tá ligado? E tipo, o Mano Max, a gente entendeu que pra ele compensa mais o estilo de tentar botar ele pra ganhar confiança. Aí nós botamos ele na quebra, ele pega a confiança dele e depois nós juntos jogamos. E tá dando certo, então mantém a porra.